Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo autodidato canal que está sempre trazendo informações automotivas no melhor que eu posso para vocês, beleza? Galerinha, vamos começar a semana naquela correria, começar montando aqui o motorzinho do Corsa, beleza? Então vamos que vamos, vou mostrar para vocês tudo que vai ser feito agora de manhã porque está na zona isso aqui Vamos lá galerinha, mais uma vez um bom dia para todo mundo, já lavei todo o cofre do motor Alguém deve ter visto aí no vídeo do final de semana eu lavando o cofre do motor desse carrinho do Corsa Para a gente estar recebendo o motor, aqui está as peças do Fusca porque o Fusca estava aqui nessa vaga Só que o tempo mudou, eu botei aqui o Corsa para a gente estar botando o motor para o lugar Vou encaixar o motor no lugar e vou tirar o Corsa para lá para botar o Fusca de volta Até porque a linha é mais clara e eu não preciso gastar energia, beleza? O Peugeot já está todo pintado aí, né? Ontem o Lucas deu uma lixada nele já, lixamos ele todinho Daqui a pouco o Lucas está chegando aí para dar o polimento nesse carro Para entregar o carro ao cliente, beleza? Está uma zona aqui, está ventando bastante, está bem sujo E qual a correria de hoje, galera? O motorzinho do Corsinha para o lugar O Fusca está aqui na lona aqui Vou mostrar para vocês o que eu vou começar pela parte da manhã Agora na parte da manhã Vou botar o Gol G5 lá fora Porque já está pronto para entregar o cliente Polimento, pintura, lavagem de motor, foi tudo Vocês devem ter visto aí no vídeo do final de semana Vou já levar o motor do HB20 já Para a gente colocar na bancada, já para começar a montar esse motor na bancada hoje Tirar o Fiat Línea dali Vamos tirar o Fiat Línea Eu vou passar o Fiat Línea para cá Para a gente já começar a adiantar alguma coisa aí também Para poder liberar esse carro Beleza? Então vou mostrar Vou dar um pause aqui e mostrar para vocês como é que está lá atrás a zona Que a gente tem que arrumar antes de começar o trabalho Vamos lá, galera Estou aqui com o material de pintura, de funilaria Tudo aqui em cima Politriz Está aqui as peças da suspensão do carro do Lucas Os papel aqui de mascaramento, de isolamento Isso aqui está uma bagunça só Minha bomba de lavar jato está aqui no caminho Onde a gente estava aqui atrás Olha só como é que está isso aqui, galera A gente estava aqui ontem Ajeitando o para-choque do Fiesta do Lucas Vou precisar desse carrinho para ele trazer o motor para cá Aqui está cheio de peças, ferramenta espalhada Olha como é que está Antes estava sacando aqui essas buchazinhas de balança Dele para poder trocar Está uma zona tudo caída aí pelo chão Beleza? Aqui está o motor do Prisma Que veio lá do Mineiro todo montado Então o que eu vou fazer agora? Vou começar a organizar essa bagunça Vou começar a organizar essa bagunça Vou levar esse para-choque do Lucas E deixar em cima do carrinho dele lá Até porque está de capa Porque eu vou precisar desse carrinho para estar trazendo o motor do HB20 para cá Está aí acabando de ir no caso para poder pendurar o motor do Corsa ali E vamos que vamos Volto com o vídeo já já para vocês que foi tudo organizado Vai ser assim, no estalo de dedo Fala galera, bom dia Vamos começar aí já no outro dia Vocês veem que eu praticamente terminei o vídeo de ontem Com sol né Só que o tempo mudou Deu uma loucura arrumada aqui Vou mostrar para vocês O motorzinho do HB20 eu já trouxe para cá já Hoje no final da tarde Quando eu parar os trabalhos Já vou dar um pega nele Para começar a montar ele Beleza Então já está aqui já As peças do Lucas já estão aqui Essas caixas aqui são as peças Com mais esse pacote aqui São as peças da estrada A estrada está minha pintura Onde estava aqui galera O tempo está muito louco Para quem não sabe Se estiver chegando no canal agora Eu moro um pouco próximo da praia E esse mês Acho que é mês de outono né Está dando as ventanias aqui Aquele famoso vento sudoeste né Olha o que aconteceu de novo com a lona Aí ó Saiu rebentando tudo Beleza O peijãozinho está ali Que eu vou acabar de montar ele agora A lona rebentou tudo Foi tudo para o exame Está uma sujeira aqui Eu tinha arrumado tudinho ontem Está aqui o motorzinho do Corsa Já está no lugar Que eu coloquei ontem mesmo E o que aconteceu Deixa eu pegar a chave aqui O Lucas estava pulindo o carro É próximo da árvore Ali na árvore Agora o sol está saindo de novo Ele estava pulindo o carro aqui ó Na árvore aqui Aí começou a ventania Eu tive que tirar o Corsa dali Para poder botar para lá Porque pulir carro No No vento não dá né Vou começar a montar agora Na parte da manhã Lavar também o carro Para ele entregar ao cliente né Começar a montar aqui ó Esses forros de porta Essas coisas Isso aqui é tudo Pó do Do lixamento aqui E massa de pulir Beleza O que acontece galera Para deixar claro para vocês Olhando a olho nu assim Possivelmente vocês não vão ver defeito nenhum Para quem viu o vídeo anterior aí Sabe que no dia que eu estava pintando esse carro Eu tinha botado ele na vaga Porém na vaga não tinha espaço para eu estar efetuando a pintura dele Aí eu tive que improvisar aquela lona Eu tinha acabado de dar o verniz dele Alguns minutos depois começou a chover a lona rio Com água Escorreu água no capu E nessa lateral do carro aqui ó Nessa lateral do carro Como a cliente está com pressa do carro Que ela tem Nem com pressa né Ela tem necessidade do carrinho dela O que acontece O Lucas ontem ele deu um polimento assim rápido Não foi assim um polimento 100% Tá Já para deixar claro Não foi um polimento assim 100% Foi só um polimento Para poder tirar a partezinha mais grossa mesmo Para poder estar levando o carro Porque eu preciso de uma lixa Trisac É 1500 2000 E uma 3000 para poder estar dando um polimento refinado nesse carro Só que o que Ninguém tenta ir para o assunto nem maricar essa lixa Então fui até maricar ontem na hora do almoço Atrás dessa lixa Trisac Ninguém tem Então tive que comprar no Mercado do Livre e esperar chegar Alguns dias chega Até sexta ou sábado está chegando Porém como ela tem a necessidade da pressa do carrinho dela Ela vai estar levando o carro hoje Eu vou montar Vou lavar tudinho O carro ela vai levar E depois vai voltar para me dar um outro polimento E devido a esse negócio de chuva Ficou uma marquinha aqui no paralama Que bateu água E uma marquinha por aqui assim Isso da chuva Aí agora vamos lá Muita coisa aconteceu no dia da pintura desse carro Quando foi na madrugada Duas horas da manhã De sexta para sábado Deu um vendaval galera Deu um vendaval Eu pintei ele na quinta-feira Aí nisso na sexta-feira Já estava todo desempapelado Deu um vendaval O ferro que estava fincado aqui Segurando a ponta da lama Da lona Foi na ponta do capu Esse braço do macaco aqui Ele é solto Eu esqueci que esse macaco meu antigo aqui Pode ver que ele está saindo aqui É porque ele está seguro aqui Está segurando aqui pelo fio O que acontece Ele saiu com a força lona Levantou como se fosse um paraquedas Foi certinho na porta traseira Depois do carro todo pintado E o ferro ali Estava fincado Estava na ponta da frente do carro Foi na ponta do capu Aí eu tive que Fazer um serviço de novo Aqui Nessa região mais ou menos Dessa porta Beleza E aqui na pontinha Na pontinha do capu Aqui ó Amassou aqui De fazer o serviço Então tipo assim Parece que muita coisa conspirou Para o serviço não ficar bom Ou dar uma dozinha de cabeça Estresse Estresse eu não me estresse Como sempre Eu deixo sempre bem claro Eu falo a verdade para o crente Eu acho que a verdade é libertador Não tem esse negócio de ficar mentindo para o crente Enrolando o crente com nada não Eu falo a verdade No máximo pode acontecer O crente ficar chateado e coisa e tal Mas pelo menos eu não deixei de falar a verdade Pelo menos ele já está sabendo Então o que acontece Eu já falei o que aconteceu O cliente já está ciente A lixa vai chegar do mercado livre Daqui a 15 dias ela vai parar Para a gente acabar de fazer aquele Que ele refina Aquele luxo no carro Para poder ficar zero Beleza Então é isso aí galera Vamos Agora começar Vou montar aqui Esforração de porta desse carro Né Para a gente acabar de montar o corcinho aqui E mais tarde Quando der uma parada Eu vou montar o motor do HB20 Na bancada Para poder adiantar Porque o motor do Corsa Já está no lugar Beleza Então é isso aí galera Vamos que vamos Depois que eu lavar o carrinho Montar ali a placa Ali tudo direitinho Eu volto com o vídeo para vocês Agora eu vou adiantar o carrinho Que a amiga está precisando do carro Fala galerinha Bom dia Hoje é sexta-feira Último dia de trabalho da semana Né Vamos dar continuidade O vídeo Esse vídeo praticamente Durante a semana Eu estou pegando todos os trechinhos Para vocês Porque foi uma semana Não muito boa Tem hora que faz sol Tem hora que faz chuva E o negócio é o trabalho Continuar Vou mostrar para vocês Infelizmente O Pejôzinho Não teve como mostrar para vocês Limpando ele por dentro Porque Enquanto eu estava Limpando ele por dentro E montando as capas de porta Ali Os forros de porta Caiu ali um temporal arrumado E hoje está esse sol Maravilhoso Beleza Então vamos lá Vou mostrar para vocês aqui Continua aqui montando O motorzinho do Corsa Já botei o alternador Já botei motor de partida Suporte do compressor do ar-condicionado Bomba hidráulica Beleza Por que o cabeçote desse carro Não está no lugar ainda Porque eu tive que aguardar Isso aqui ontem chegar Né Essas abraçadeiras Que a gente vai trocar O cliente comprou Todas as mangueiras do carro E também Agora pedimos aqui A juíza autopeça Para nós mandar Vamos ver Segue aí o contato Da juíza Beleza E vou passar aí também Na tela para vocês agora E essa mangueirazinha Do suspiro também Porque aqui ó Está trincada Beleza A gente foi Mandou aqui para a gente Ontem Nova nova A mangueira do suspiro Beleza Então agora de manhã Vamos seguir montando Por que eu não montei O cabeçote Porque tem algumas Mangueiras inferiores No caso igual Essa aqui que sai Da bomba Da água Que se eu monto O cabeçote Para colocar Essa abraçadeira Depois fica ruim E eu pensando No próximo Boto sempre aqui ó Isso aí Vê se vocês Botam a virada Para baixo Porque depois Por cima Não tem como Tirar essa abraçadeira Amanhã No pule No pule Na pintura E agora o seguinte O HB20 Terminando O Corsa Vai para a vaga Do Cors Para ser montado Porque o Prisma Da amiga Acredito que ela Ainda vai mandar Para a funilaria Enquanto ela resolve Eu tenho carros Está na parte Da parte de motor Como vocês estão vendo Estou só Liberando Espaço Beleza E como o Peugeozinho Foi embora O carro do Mano Marcão Vai voltar para a vaga Ali Tá Onde estava o Peugeozinho Que eu pintei O Golzinho Aqui já está pronto Já Para poder ir embora Está todo Polidinho Revisado Pronto para a venda Beleza Então É isso aí galera Aí o Peugeozinho Foi embora Passei para o cliente Tudo o que aconteceu Como eu sempre falo Para vocês Sempre Transparente Independente Se é verdade Vai doer Fala a verdade Principalmente Para o cliente Por que que acontece O cliente sabe Que ele levou o carro Com um polimento Simples Que foi dado Polimento rápido Com alguns defeitinhos Devido ao mau tempo Os acontecimentos Que teve Que foi chuva Que bateu Assim que eu dei o verniz Depois foi É Voou o negócio Ali da 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 lona Bateu na porta Passei o final de semana Consertando Que ia ser minha folga Mas A cliente levou Ciente de tudo O que aconteceu E dois defeitos Mínimo que tem Que eu vou tirar No próximo polimento Daqui a 15 dias Entenda bem Ela levou o carro Ciente De todos os fatos Então Não tem problema nenhum O negócio é você Mentir para o cliente Tentar enganar o cliente Daqui a pouco O cliente Quando botar o carro No sol Vai ver um monte De efeito no carro Aí fica feio Para você chefe Fala sempre a verdade Para o cliente A verdade é libertadora Beleza Então agora De manhã Vamos acabar De botar as braçadeiras As mangueiras Do corcinha aqui E Volto para vocês Possivelmente Já montando o cabeçote Vamos que vamos Aí galerinha Já foi trocada Todas as mangueiras Porém Só essa daqui Que veio Diferente Essa mangueira Que pega na válvula Termostática Eita Começou o vendaval A poeira subindo Olha Ainda bem Que eu não estou Pintando o carro Hoje Já começou Já o vendaval O tempo está Muito louco Vamos lá Essa mangueira Aqui que veio Diferente No jogo todinho Que o amigo Comprou No mercado livre Essa foi a única Que veio diferente A da válvula Termostática Beleza Então é isso aí Já fiz a substituição De todas as mangueiras Restante Da parte inferior Do bloco do motor Já está Tudo efetuado A substituição E tudo torqueado Beleza Agora Vou liberar aqui O carrinho Vou organizar melhor Aqui que já está Um vendaval arrumado Para mim começar A montar o cabeçote Para poder botar Esse cabeçote Hoje ainda no lugar Beleza Beleza E é isso aí Vamos dar continuidade Demorou um pouquinho Porque é raro Alguém falar assim Vou trocar todas As mangueiras do carro Eu pelo menos Aqui em Taipo Sou o primeiro cliente Que eu vejo Que se importa Me trocar No caso As mangueiras Todas na preventiva Porque as vezes Você fala com o cliente Troca na preventiva A mangueira Está cheia de ferrugem Dentro Contaminada Pode estourar Ninguém quer trocar Esse foi o primeiro É a macho pura verdade Todo esse tempo Que eu estou aqui Não que tenha Os outros clientes Também seja ruim Mas até hoje Mas até hoje Não vi ninguém trocar Esse é o primeiro Beleza Então vamos que vamos E vamos embora Aí galinha Já botei já A junta aqui já Junta sabor Muito show Qualidade Excelente Joiza Joiza já mandou Aqui Que levou solda Que levou solda Que levou solda Ficou um serviço Muito bom A única coisa Que eu deixei Já até claro Para o cliente Que eu não gostei Foi de ver isso O banho químico De repente Lá estava com A química Já um pouco fraca Vamos botar aqui No sol Vamos botar aqui No sol Vai ficar melhor Para a gente Estar vendo Olha como é que está Na verdade Ficou Foi pior Galinha Na verdade Ficou Foi pior Aqui ficou melhor Opa Quase caiu O cabeçote Aqui Ficou Ficou melhor Olha lá Cheio de crocha De ferrugem Lá dentro A parte aqui Onde pega Aqui O tubo Aqui Está muito Cheio de cavitação Está vendo Muitos buracados Muitos buracados Mesmo Agora estou vendo Uma coisa aqui Que Vou pegar aqui Uma ferramenta Aqui A cavitação Com bastante Cavitação Isso aqui Está vendo Olha o buraco Que está aqui Galera Aqui vai ser o seguinte Vai ser o seguinte Eu vou Dar uma perturbada No amigo Lá Porque agora Que eu estou reparando É porque a câmera Infelizmente Ela não tem Esse O zoom Que eu queria Que tivesse Do telefone Deixa eu ver Se aqui Na claridade Eu consigo Vocês podem ver Aqui a cavitação Um buraco Olha a quantidade De buraquinho Que tem em volta Está vendo Isso vai dar Vazamento É muita cavitação Até para colocar E silicone Tá bom galera Então Vou pedir um amigo Que Que peça O rapaz da retificada Para poder consertar Isso antes De eu botar Esse cabeçote No lugar Você vê o problema Muita cavitação Cavitação Mesmo Aí Agora Acho que dá Para vocês verem Melhor Está vendo A buraqueira É complicado Vamos ver Que o amigo Resolve Galerinha Peguei uma posição Aqui Que eu acho Que vai dar Para mostrar Para vocês Com a Antena Do telefone Vamos lá Acho que Essa posição Dá uma olhada Aí O quanto Tem cavitação Na face Beleza Está olhando Aproximar Mais Aqui Olha Olha A quantidade De buraco Nessa face Então O que acontece Aonde Está Essa marca Aqui Com certeza Estava Um certo Vazamento Para quem Não sabe O que Que pega Ali Pega Isso Aqui Esse O ring Aqui Com esse Tubo Ele pega Na admissão E ele Acoplado Aqui Beleza Aí Agora Eu falo Com vocês Essa borracha Ela Não tem Como Acoplar Nesse Podre Nessa Cavitação Porque Os buraquinhos O que Que vai Acontecer A água Vai começar A minar Por debaixo Da vedação Por mais Que ela Seja nova Aí Vou fazer O que Meter Silicone Nem Metendo Silicone Aqui Em excesso Nem Se você Quiser Daria Certo Entendeu Infelizmente O cabeçal Vai ter Que voltar Para Retífica Então galera Eu vou Infelizmente Terminar O vídeo Da montagem Do motor Do corcinha Por aqui Às vezes As pessoas Podem achar Assim Pô Tchegrão Você é Muito exigente Sou Por que Eu sou Muito exigente Porque Esse devasamento O cliente Vai vir Me cobrar E a retífica E a retífica Que eu trabalho Gente Entenda Eu não estou Falando mal De retífica Não estou Falando quem É melhor Quem é Pior Aquilo ali É um simples Detalhe Que isso aí O rapaz Da retífica Resolver De repente Passou Por ele Ele não Conseguiu Ver Não moldou O que Poderia Acontecer No futuro Aí as pessoas Falar Tá muito Exigente Sim A retífica Que eu trabalho Ela já sabe O quanto Exigente Eu sou Então Eles já Fazem de acordo Com o que Eu quero E o que Eu quero montar O cabeçote Eu quero montar O motor E o cliente Ser feliz Eu ficar feliz Por ele Tá feliz Mão de obra De qualidade Então eu tenho Que exigir Independente Se ele levou Para a retífica Dele Ou se foi A minha Retífica Que fez o serviço Se demole Eu vou cobrar Sabe por que Porque se eu errar O cliente Vem me cobrar Também Então por que Eu não vou cobrar E para mim Tipo assim Efetuar uma mão De obra De qualidade No motor Eu preciso Que a retífica Me dê Uma qualidade Na retífica Após retificar O motor Vocês conseguiram Me entender Então infelizmente Vou terminar Esse vídeo Por aqui Mas vou continuar Com ele Na segunda Feira No caso Se o cabeçote Chegar na segunda Feira Vou ver Se o que O cliente Vai resolver Porque já Tivemos um certo Problema no bloco Do motor Depois está no lugar Eu mandei uma foto Para o cliente E o cliente Viu quantas galerias De arrefecimento Estava contaminada De tanto ferrugem Possivelmente O rapaz da retífica Lá O banho químico Dele Deveria estar fraco Já Na hora Já de fazer A substituição Sabemos Que um banho químico Não é Tipo assim Uma química Barata É cara Mas quem trabalha Com isso Tem que estar Sempre renovando Eu renovo O meu aqui E olha que Eu não uso ele Toda hora Tipo assim Eu renovo Toda hora Então infelizmente Vai voltar Para a retífica Para poder efetuar Essa mão de obra De qualidade Ali né Uma retífica melhor E volto No próximo vídeo Para vocês Valeu galera Gostou do vídeo Aí Desce dedo no like Se inscreve no canal Ative o sininho Vamos ajudar Esse canal a crescer Aí quando chegar 10 mil inscritos Vou estar sorteando A maleta de ferramenta Para vocês Não posso deixar De falar Dos parceiros Do canal Marcão das Medes Está em Poaçu Ventura Painel Solar E Segurança Eletrônica Para a sua casa Retífica do Mineiro E Centro Automotivo E como sempre Juiz Autopeça Fornecendo peça Para a gente Beleza A descrição O contato De todos os parceiros Do canal Estão aqui embaixo Com o meu endereço Também Beleza Forte abraço Bom final de semana Para todo mundo E fui